Oi princesas, oi princesas, eu estou aqui em rabo frio, contindo feriado, espero que vocês estejam bem, tudo ótimo e a gente pode pensar em fazer a nossa rotina aqui pra vocês, espero que vocês gostem do nosso vídeo, beijão! Oi princesas, eu estou aqui no mar, está com ondas enormes! Eu estou pensando em pegar concha, pra ir aí, se eu conseguir cagar a concha, eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando todas as conchas que eu consegui pegar! Oi caralhentas! Tudo bem gente, hoje aqui gente, a gente está aqui na praia, estamos indo pra outra parte, pra gente conhecer a outra parte, mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal, e aqui você não dá as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo da gente, se a gente quer ver vocês dando o like, eu vou fazer o desafio do like, vocês vão ter que dar like em 5 segundos, será que eles conseguem, Julia? Eu acho que eles conseguem 10 mil likes! Isso mesmo, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, conseguiu! 1, 2, 3, 5, conseguiu! Ai, eu estou complicado demais! 1, 2, 3... Ai 저희os está muito bocado! Está muito bocado demais demais! Coiit robi! Ai 굶e! Ai ta muito bocado demais! Está muito bocado demais! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.